A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADEC A SADEC entrega-se a seis Estados-membros, Angola, Bolsonaro, União dos Comores, República Democrática do Congo, Reino de Satuíne, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. A SADEC tem como objetivo principal a promoção do crescimento econômico sustentável e equitativo e desenvolvimento socioeconômico dos seus Estados-membros, através de sistemas produtivos eficientes, do aprofundamento da cooperação e da integração, da boa governação e da paz e segurança duradouras. A execução do mandato da SADEC é guiada pelo secretariado da SADEC, a entidade responsável pela planificação estratégica, coordenação e harmonização de políticas e estratégias, monetização e avaliação, mobilização de recursos e pesquisa. 2017-2018 marcou o terceiro ano da execução do plano de estratégia indicativo de desenvolvimento regional revisto para 2015-2020, RISTP. Em conformidade com o seu mandato, o secretariado, em colaboração com as partes interessadas, projetou 231 resultados com vista a apoiar a implementação das quatro áreas prioritárias do RISTP revisto, designatamento, desenvolvimento industrial e integração dos mercados, infraestruturas de apoio à integração regional, procuração em matéria de paz e segurança e programas especiais de dimensão regional. Na área de desenvolvimento industrial e integração dos mercados, a estratégia de estabilização da SADEC, o roteiro e o plano de ação orçamentado, foram promovidos em oito Estados-membros, a saber, Angola, Botsuana, Rende e Satrina, Lesotho, Madagascar, Namíbia, África do Sul e Zimbábue, com a participação das partes interessadas, incluindo o setor privado e a sociedade civil. Sete destes Estados-membros foram ajudados a determinar os custos nacionais indicativos de coordenação do setor público para a implementação da estratégia. O secretariado, em colaboração com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, preparou o projeto de visão regional para os recursos minerais e o respectivo plano de ação, cujo objetivo é maximizar o impacto para o desenvolvimento da extração dos recursos minerais, no contexto global da visão africana para os recursos minerais e da estratégia para a industrialização da SADEC. O secretariado assegurou recursos de parceiros de cooperação internacional para o desenvolvimento de projetos de cadeias de valor regionais financiáveis em subseitores selecionados de extração mineira, agroprocessamento e produtos farmacêuticos. O Sistema Eletrônico Integrado Regional de Liquidação da SADEC-SIRES tem registrado a base desde 2013, a altura em que entrou em funcionamento. Nos finais de abril de 2018, cumulativamente, foi liquidado mais de um milhão de transações, representando 4,46 trilhões de RANDs, o equivalente a 377,14 mil milhões de dólares norte-americanos. Quase todos os Estados-membros participam no SIRES. O SIRES também progrediu do sistema de liquidação baseado no RAND para uma plataforma de liquidação em múltiplas moedas, tendo o dólar norte-americano como moeda adicional de liquidação para promover o comércio e o investimento transfronteiriço. Em colaboração com o Fórum do Negócio da África Austral e o Ministério da Industrialização, Comércio e Desenvolvimento das PME da República da Namíbia, o Secretariado organizou com sucesso a terceira semana de industrialização da SADEC, de 30 de julho a 1 de agosto de 2018, em Vinduque, na Namíbia, sob o lema Promover o Desenvolvimento de Infraestruturas e Potenciamento da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável, onde foram subidas as potenciais cadeias de valor da região. Na área de Infraestruturas de Apoio à Integração Regional, foram aprovadas a Estratégia e Plano de Ação Regional de Energia Renováveis e Eficiência Energética da SADEC, com vista a orientar os Estados-membros no desenvolvimento de programas regionais de energias renováveis e de eficiência energética até 2030. Os operadores de rede de telefonia móvel de 9 Estados-membros da SADEC receberam apoio para implementarem o projeto de roaming interno e além fronteiras da SADEC, com base no princípio de fazer roaming como se fosse chamada no país de origem. Isto encadra-se na decisão de novembro de 2014 dos ministros responsáveis pelas tecnologias de comunicação e informação de adotar o regime de fazer roaming como se estivesse no país de origem, com vista a facilitar uma comunicação mais econômica na região da SADEC. Dez Estados-membros receberam apoio no que tange a conformidade com a Norma Internacional da Organização da Aviação Civil Internacional e da Organização Meteorológica Mundial sobre o Sistema de Gestão da Qualidade, a ISO 9001-2008, enquanto seis dos Estados-membros se encontram em fase avançada de execução. O Secretariado continua a desempenhar um papel preponderante no Programa Tripartido de Facilitação de Transporte e Trânsito, lançado em outubro de 2017, tendo em vista o desenvolvimento e a implementação de políticas, leis, regulamentos e normas de transporte rodoviário harmonizados para uma maior eficiência das redes transplanteiristas de transporte e trânsito de rodoviários, dos serviços de transporte e logística e dos sistemas de procedimentos na região tripartida, com mesa, ESC, SADEC. No que diz respeito à área de recursos hídricos, o Secretariado facilitou a construção de obras de tratamento de água, do sistema de reticulação de água e reparação da principal conduta de água e do canal de transporte na aldeia de Kaluerque, no âmbito do projeto transfrontorício de abastimento de água de Funene, entre Angola e Namíbia, e as respectivas obras foram concluídas e entraram em funcionamento em março de 2018. Foi criado o Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da SADEC, na Universidade do Pre-State, como um dos centros de excelência para a promoção da gestão das águas subterrâneas e avançar soluções aos desafios relativos às águas subterrâneas na região. Na área da Paz e Segurança, o Secretariado continua a coordenar o apoio aos esforços de mediação na República Democrática do Combo, no Reino do Lesoto e na República de Madagascar, no âmbito dos esforços de prevenção de conflitos na região. Neste contexto, foram destacados 261 efetivos no Código da Missão de Prevenção da SADEC no Lesoto. Mais de 70 observadores eleitorais da SADEC foram formados e destacados para apoiar os processos eleitorais no Lesoto e para fortalecer a capacidade das missões da observação eleitoral da SADEC antes de serem desdobrados para observar eleições nacionais. A estratégia regional da SADEC sobre a Mulher, Paz e Segurança, que é uma ferramenta fundamental em matéria de políticas para apoiar a implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas na região, foi aprovada pelo Conselho. Os Estados-membros foram apoiados nos esforços com vista a elaborar e implementar legislação primária e subsidiária relativa ao combate ao tráfico de seres humanos. Realizaram-se campanhas de sensibilização sobre o tráfico de pessoas. O Secretariado produziu igualmente duas publicações para facilitar a partilha de informação sobre o tráfico de seres humanos, assim como o currículo de formação a ser amplamente utilizado pelos agentes responsáveis pela aplicação da lei e assistentes sociais. Na área de programas especiais de dimensão regional, a região criou o Fundo de Desenvolvimento Agrícola como mecanismo de financiamento para apoiar a aceleração da implementação do Plano Regional de Investimento no setor agrícola para 2017-2022, que por seu turno implementa a política agrícola regional. O Secretariado da SEDEC, em colaboração com os Estados-membros, desenvolveu o Sistema Harmonizado de Regulação de Cimentos para promover a integração regional e aumentar o acesso e a disponibilidade de variedades melhoradas de culturas para os agricultores. Até a data, o Sistema Harmonizado de Regulação de Cimentos lançou e registrou 25 variedades de culturas que podem ser comercializadas em toda a região sem necessidade de passar pelo processo moroso da acreditação de variedades ao nível nacional. O Secretariado, em colaboração com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, continua a realizar atividades para combater a prevalência da lagarta do funil do milho e outras pragas de doenças transfronteiriças que afetam a região. Foi formulada e aprovada a Estratégia Regional da SEDEC para a prevenção, tratamento e cuidados relacionados com VH e SIDA e para os direitos de saúde sexual e reprodutiva no seio das populações-chave para promover a adoção e institucionalização de um pacote padrão e completo que faça face aos desafios únicos de proteção de serviços equitativos e eficazes relacionados com o combate ao VH e com os direitos de saúde sexual e reprodutiva das populações-chave na SEDEC. O Secretariado continua a apoiar as iniciativas transfronteiristas do combate ao VH e SIDA, que resultaram no estabelecimento de 32 postos de saúde e bem-estar em 12 Estados-membros da SEDEC. Foi aprovada a Carta da SEDEC sobre a Mulher na Ciência, Engenharia e Tecnologia, que visa promover o aumento da participação da mulher e da jovem nos campos da Ciência, Tecnologia e Engenharia e Matemática. Em termos de serviços institucionais, foram reforçados o mecanismo de controle interno na gestão financeira, tendo resultado na emissão de relatórios sem reservas em todas as auditorias externas efetuadas a projetos durante o período de análise. Ademais, foram elaborados registros de riscos estratégicos e operacionais abrangentes para servirem de guião na gestão dos riscos relacionados com a implementação do Plano Institucional de 2018-19. O desempenho geral foi o seguinte. Relativamente ao Plano Institucional para 2017-2018, houve melhoria no desempenho financeiro de 65% em 2016-2017 para 67% durante o período de análise. Houve ligeiro declínio de 1 ponto percentual no desempenho físico para 79% durante o exercício financeiro de 2017-2018, comparativamente 80% registrado no exercício transato. Foram concluídos com sucesso 183, 69% dos 231 resultados previstos e foi alcançada a taxa de educação orçamental global de 83% do orçamento financiado pelos Estados-membros. Foi alcançada uma taxa global de 53% de utilização dos fundos concedidos pelos parceiros de cooperação internacionais. Para concluir, o Secretariado está plenamente empenhado em facilitar a implementação do RSDP revisto e das decisões do Conselho da Cimeira com vista a melhorar a qualidade de vida das populações na região. O zweia-no da Cimeira